Pessoal, dá uma olhada aí nas últimas comissões que eu recebi, enquanto eu tô aqui na praia em Fernando de Noronha, isso tudo trabalhando pela internet. Em poucas horas eu fiz mais de mil reais. Muita gente me pergunta como que eu faço isso. Se você quer saber mais, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. E agora eu vou aproveitar aqui a praia. A classificação, o Flamengo abre seis pontos, dá pra vocês observarem aí, chega a 52, o Palmeiras tem 46. O Flamengo abre, então, seis pontos de diferença, mas o Palmeiras enfrenta o Atlético Mineiro, é favorito pra vencer, joga em casa, vencendo, dá a lógica, ele chega a 49 e mantém ali três pontos de diferença do líder pro vice-líder, do Flamengo pro Palmeiras, mas aí o Palmeiras já entra pressionado, porque então tem que vencer pra continuar só com três pontos de diferença. Se tropeçar, se complica o Palmeiras pra alcançar o Flamengo. O Santos venceu, terceiro colocado com 44 pontos. Boa vitória do Santos, hein? Vitória importante que mantém o Santos alimentando essa esperança de chegar ao título brasileiro. Tá difícil? Tá. São oito pontos de diferença pro Flamengo. Mas se o Santos perde pro Vasco, aí fica mais difícil ainda, mais complicada a situação do Peixe. O Corinthians empatou, tá no G4, tem 42 pontos. O São Paulo com a vitória foi pra quinta colocação com 39 pontos, bateu o Fortaleza. O Inter empatou, como a gente viu, contra o Cruzeiro, fecha o G6 com 38 pontos. Na sequência, o Bahia perdeu uma boa oportunidade de chegar no segundo colocado. Olha o Bahia, rapaz. Chegaria na quinta colocação. Mas ainda é uma campanha muito digna, bacana, do Bahia até surpreendente. O Bahia tá na sétima colocação com 37 pontos. O Grêmio, oitavo, tá com a cabeça na Libertadores. Mas tem que pensar também que se dançar na Libertadores, garantir vaga pra próxima edição da Liberta, tem que chegar lá, entre os primeiros colocados, tem que subir. O oitavo colocado com 35. O Atlético Paranaense, vida mansa, campeão da Copa do Brasil, tá garantido na Libertadores do ano que vem. O nome colocado, 34. O campeão da Copa do Brasil, atual campeão da Copa Sul-Americana, o Thiago, impressionante. Parabéns, Thiago Nunes, que trabalho que vem fazendo. O Atlético Mineiro tem que começar a pensar, olha só o galo, gente. Brigava nas primeiras colocações, já tem que pensar em uma possível fuga ali de rebaixamento, que parou com 30 pontos. A situação do Atlético é complicadíssima, pega o Palmeiras hoje fora de casa, é o décimo colocado. Vira a página, pessoal, pra gente ver a sequência da tabela, o Goiás com 30 pontos. Uma posição no momento confortável, mas se cochilar... O galo com 10 pontos de diferença, né? É uma diferença grande, mas o problema é a fase do Atlético Mineiro, que não consegue mais vencer. Goiás está com 30 pontos, é o décimo primeiro, conseguiu uma gordurinha, com bons resultados. Os principais lances. Ô, Paulo Lima, sem o Gabigol, por mais que o Flamengo teve o domínio, o controle do jogo, criou diversas situações, mas aí fez a qualidade técnica de um Gabigol, de um Arrascaeta, eu acho que fez falta na hora ali do arremate final. O Flamengo poderia ter vencido com mais tranquilidade se tivesse com a sua força máxima. Ah, isso aí é indiscutível, né, Vinícius? Sem dúvida nenhuma que é indiscutível a presença dos três jogadores que ficaram fora hoje, principalmente a boa participação em trozamento. Arrascaeta, Gabriel Barbosa, Bruno Henrique e Everton Ribeiro, esse tripé de atacantes com mais o apoio exatamente do Everton Ribeiro, nesse quadrado que funciona com muita eficiência, lógico que faz falta. Mas o Flamengo foi um dominador do jogo, avassalador, tomou conta da partida, as conclusões não foram tão eficientes, mas o tipo fez algumas defesas importantes. O Flamengo, principalmente, tinha algumas bolas ali que poderia ter tido um pouquinho mais de calma para finalizar, não fez, mas domínio total. O Flamengo não passou nenhum susto, apenas uma bola, como a gente viu ali, nada mais do que isso no segundo tempo e só. A Jape conhece com muitos desfalques também, né, uma situação delicada de jogadores de um pouquinho mais de qualidade, com suspensão de cartão amarelo, outros tantos também no departamento médico, e o Marquinhos Santos tendo que colocar em campo uma equipe que pudesse enfrentar o líder do campeonato, o todo poderoso Flamengo, o time que tem aí a supremacia desse momento no Campeonato Brasileiro, com todos os melhores índices de aproveitamento, todos eles são do Flamengo em termos de artilharia, defesa, assistência, tudo. O Flamengo sobra na competição. Era pensar e imaginar que o Flamengo sofreria? De jeito nenhum. E o resultado foi exatamente o que a gente viu. Domínio, oportunidades, um gol. Numa assistência do Vitinho e do gol do Bruno Henrique, o Vitinho que depois saiu do jogo, né, o próprio Jorge Jesus tirou o Vitinho, e o Berrinho que entrou no segundo tempo também, praticamente no último minuto saiu sentindo uma lesão muscular, é mais um problema para o Flamengo no futuro da competição. Não que o Berrinho seja jogador imediato, mas faz parte do clube, do grupo, e o Jorge Jesus gosta muito de utilizar o colombiano, principalmente nas partidas no segundo tempo, pela velocidade, né, é um cara insinuante que vai para cima. O Flamengo agora vai para quatro jogos em sequência no Campeonato Brasileiro, né, eram cinco antes da partida contra o Grêmio, um ele já deixou pelo caminho, que foi exatamente essa vitória sobre a Chapecoense. Ciente de que... Mas não é a mesma qualidade. Não, evidente que não é. Com o Pará, Gabigol, com o Berrinho... Evidente que não é. Evidente que não é. Você não pode imaginar nunca que os caras que são titulares absolutos, que jogam ali do goleiro ao ponto esquerdo, né, que todo o torcedor do Flamengo sabe qual é o seu time, desde o Diego até o Bruno Henrique, quando saem dois, três jogadores que pesam na qualidade, pesam muito. Mas não vejo que isso seja um problema grave no momento que o Flamengo vive, porque tem peças de reposição. A diferença é grande, lógico que é. Mas olha para o banco, tem gente. Assim como a gente falava do Palmeiras na temporada passada. Não se falava isso? O Palmeiras olhava para o banco, tinha um time A, um time B. O Palmeiras ficou fora da Libertadores da América e chegou o título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo hoje tem todas as plenas condições e como tem de conquistar os dois títulos. Passando pelo Grêmio, vai enfrentar River ou Boca na final da Libertadores? Acho que está mais para o River, né? Consequentemente, é um adversário difícil para mim. O River é o melhor time do nosso continente, no comando do Guadiardo, indo para a sua quinta temporada. Um cara que já ganhou 11 títulos no comando do River. Já lavou na frente na disputa com o Boca. 2 a 0 diante do Boca Juniors, jogando em casa lá no Monumental de Lunes. Poderia ter feito 3, 4 a 0. O River mandou no jogo, mas teremos um outro jogo na Bombonera. E o Boca hoje ainda é o líder do Campeonato Argentino. Então, o Flamengo tem as condições plenas. Tem um corredor, tem um horizonte, tem um caminho aberto para chegar. A final da Libertadores da América conquistaram o título e, por que não, chegar ao título brasileiro? Porque está em condições para isso. Flamengo e Palmeiras. Palmeiras e Flamengo, ao meu ver, são os times que brigam, se polarizam nessa conquista, nesse título do Campeonato Brasileiro. Não vejo o Corinthians chegando e, tampouco, o Santos, mesmo com a vitória ontem do Vasco da Gama. E, pensando bem, o Corinthians ainda pode ultrapassar o Santos, pela maneira que joga o Corinthians, que não brilha, mas que é um jogo compacto, um compacto que não convence o torcedor, mas pontua na tabela e se aproxima dos líderes. Aí, o Corinthians pode chegar, inclusive, à terceira colocação, brigando com o Santos. Mas, título brasileiro, Palmeiras, Flamengo, Flamengo. E Palmeiras não passa disso. Vamos à Arena Condá, para conversar já com o repórter Ricardo Lays, já está aparecendo aqui na telinha do Rodada Fox, acompanhou a partida, está lá em Chapecó, aguardando as entrevistas depois do jogo, mas já pode passar um pouquinho do clima aí na Arena Condá. Olá, e torcida Flamengo marcou presença, a gente deu para observar pelo vídeo, né, ocupando todo aquele espaço ali atrás do gol, pegou uma outra parte extra também, que geralmente a torcida da Chapecoense ocupa. Deu uma lógica, mas imagino que os rubro-negros esperavam uma vitória com mais tranquilidade. Boa tarde para você, bem-vindo ao Rodada Fox, vai. Tudo bem, Vinícius, um abraço a você, a todo mundo ligado no Rodada Fox. Você falou do torcedor, né, o curioso é que um grupo de torcedores, que não conseguiu comprar ingresso para o setor visitante, comprou na torcida da Chapecoense. Daí, claro, eles entraram, a paisana não puderam entrar, né, com as cores do Flamengo. Mas depois de conversarem com os policiais, aí foram deslocados para o setor visitante. 12.152 torcedores, quase metade, dá para se dizer assim, de torcedores do Flamengo na Arena Condá. E a gente está aguardando aqui, na sala de entrevistas, os dois treinadores vão conversar com a imprensa. Aqui, primeiramente, o técnico Jorge Jesus, sobre o jogo, né, mudanças. O que deu para observar é bastante a reação dos jogadores, o semblante deles, o Gerson, né, sabe aquele, bem aquele semblante de sacrifício mesmo, do Bruno Henrique também, pelo desgaste dos últimos jogos. O Bruno Henrique e o Gerson, por exemplo, não treinaram normalmente na véspera da partida. O campo pesado, choveu muito aqui em Chapecó, mas na hora da partida, não, deu uma trégua a chuva. E um dado também relevante, a lesão, ainda não dá para confirmar o que aconteceu com o Berril, mas ele foi substituído ao fim da partida. Ele entrou no segundo tempo, sentiu dores no pé direito, saiu, inclusive, ao vestiário, sendo ajudado pelos jogadores, não conseguia caminhar normalmente o Berril. Então, a gente daqui a pouco vai ter mais informações sobre a situação do colombiano. E também, claro, toda a repercussão dessa vitória do Flamengo, 10 jogos de invencibilidade, liderança, 52 pontos na competição. E um dado curioso, é a melhor campanha nos pontos corridos após 23 rodadas, superando, inclusive, a campanha do Cruzeiro, né, campeão naquele ano, e do Corinthians em 2017. Obrigado, Ricardo. Daqui a pouco a gente volta para os treinadores. Esse detalhe lá é bem lembrado, né? Espetacular a campanha. É a melhor campanha. É a melhor campanha. É isso que eu falei, o Flamengo é absoluto em tudo, em todos os números e estatísticas. E essa é mais uma para o brilhante trabalho que faz o Jorge Jesus no Flamengo, né? Um trabalho que vem dando consistência, um trabalho que vem ajustando o time, colocando as peças que trabalham bem, que funcionam bem, ajeitadinho no sistema tático. O Flamengo voa, o Flamengo atropela seus adversários com capacidade técnica, tática e, acima de tudo, com muito empenho dos jogadores que estão dando de campo. O Flamengo é absoluto no Campeonato Brasileiro. Difícil ver o Flamengo fora do título esse ano. O Jorge Jesus, ele tem um pensamento diferente, por exemplo, do Renato Portaluppi e do Felipão do ano passado, que decretaram. São dois times que eu tenho no elenco. Um time vai jogar a Libertadores, o outro time vai jogar o Brasileiro. O Renato poupa todos os titulares quando está próximo de um compromisso pela Libertadores. Ontem não poupou, né? Ontem porque ainda tem um... Está longe, né? Está longe ainda, né? Só no dia 23 que as equipes voltam a se enfrentar, não teria motivo para poupar. O Jorge Jesus já pensa, eu vou com quem tem de melhor em qualquer jogo, eu quero ganhar também o título do Brasileiro. Essa briga o Renato praticamente abdicou. Mas chega uma hora que ele tem que dar uma pausa ali no Bruno Henrique, o Berrio saiu machucado. O Bruno Henrique e o Gerson, por exemplo, lá e colocou. Eles estão muito exaustos. É uma sequência de jogos, de viagens e uma hora eles podem estourar. Então tem que ter ainda um cuidado, Paulo Nima, para não perder outros jogadores até esse jogo difícil contra o Grêmio. E para dar um descanso, de repente, no Bruno Henrique e no Gerson, fica complicado porque ele já está com o Berrio machucado, já não tem o Gabigol, já não tem o Renier. Começa a complicar um pouco a vida do Jorge Jesus, Paulo. Essa é uma fase do campeonato que o Jorge Jesus ainda não teve. Essa sequência de cinco jogos, final de semana e meio de semana. É o primeiro momento dele com cinco jogos, um período muito curto, até o dia 23, que é o jogo importante contra o Grêmio. Até então, o Flamengo vinha fora da Copa do Brasil, tinha um descanso maior. A Libertadores, como a gente sabe, é espaçada. Os jogos estavam dando uma tranquilidade maior. Então, o Flamengo jogava com uma recuperação boa e, consequentemente, dava tempo de trazer seus jogadores. E que eu até concordo, quando você tem espaço para jogar. Eu compreendo a cabeça do Jorge Jesus. Eu acho que ele caminha nessa ótica de que o Flamengo busca duas competições importantes e ele não está abdicando. É desgaste? Pode ser, é desgaste. Mas tem um trabalho de fisiologia, tem um trabalho de conscientização mental no Flamengo, que é muito forte. O Flamengo trabalha muito essa parte psicológica com um grupo de profissionais dentro do clube. E, consequentemente, esse resultado vem mostrando que está dando certo. Perder jogadores por contusão, às vezes até mesmo quando está poupando, acontece e você tem uma lesão. É claro que quando a incidência é maior, jogando quarta, jogando quinta, jogando sábado, jogando domingo, dependendo da tabela do campeonato, pode haver um desgaste muito grande. Mas entende a direção do Flamengo. Entende o seu técnico, entende o corpo de preparação física e de fisiologia que esses caras estão bem. E estão deixando jogar, por que não? Por que não? Se é possível aproveitar o que o Flamengo tem de melhor, principalmente com as ausências que teve no dia de hoje, nessa vitória importante, com três jogadores. O Felipe Luiz é poupado também por uma lesão. Já falamos aqui, o Arrascaeta, que muito se fala, inclusive, na remota, mas possível, volta dele contra o Grêmio. Eu acho difícil, mas tem gente que aposta na recuperação, porque a cirurgia que indicava ligamento colateral, ela foi ao momento que se viu lá na artroscopia, que não chegou a afetar tanto assim, e sim o menisco. Então essa recuperação, apenas na artroscopia do menisco, dá ao Arrascaeta a possibilidade, e ao Flamengo, ao departamento médico, a fisioterapia, a parte de musculação, de trabalhar com o Uruguai para jogar a partida contra o Grêmio. Arreticado é, porque ele vai ficar muito tempo sem jogar. Mas é isso que o Flamengo quer, né? O melhor contra o Grêmio no dia 23. Eu sou o Motoboy aqui em Londres, e hoje tem uma semana que eu estou aplicando o que eu aprendi no curso do Professor João, e vou mostrar na tela para você agora, quanto que eu já fiz. 3.200 em uma semana, 537 só hoje de vendas, e ontem 414. Professor João, Deus te abençoe e muito obrigado. E assim como esse, já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender comigo e transformar a sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo, que eu vou te ensinar.